Paula Francinete ASMA Olá meus amores Voltei Graças a Deus Com o vídeo que vocês tanto me pediram Comendo McDonalds Acabei de fazer um pedido no iFood completo hamburgue, batata sorvete e refrigerante pra provar um por um com vocês então já mereço seu like like, like, like like, like like, like like, like e comenta aqui qual vídeo que vocês querem que eu grave pra vocês que eu vou gravar e vou deixar aqui ó o nome da pessoa que indicou, tá bom? o próximo vídeo pode ser o seu comenta aí e já se inscreve clica no sino em todas se você ainda não é inscrito vem fazer parte da nossa turminha então vamos lá pra essa delícia e já tchau 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 O medo de cair Paralhinho de gelinho, ó Por ótimo, a nossa Top Thunder Não poderia faltar o nosso sorvete, né? Eu pedi o meu preferido Que é esse aqui, ó É o Cheddar Mac Melt Eu acho que é assim Eu amo isso daqui Porque ele vem com aquela cebola No shoyu Caramelizada E vem com cheddar, que eu amo Antes que a batata moche Vamos lá, eu vou começar com a batata O salve-se-you O salve-se-you O tempo que o iFood demorou pra vir, né? Ela não fica tão crocante Mas só a delícia Eu começar a comer, meu estômago começa a fazer barulho Já tô acostumado, né? Tava morrendo de fome, demorou demais chegar Agora eu vou pôr o hambúrguer pro refrigerante Senão eu vou encher o estômagozinho Que é pequenininho De batata, eu não consigo provar O que é isso? Eu vou fazer o que eu vou fazer. Olha o barulho do gelo O cara da banana e do abacaxi passando no carro Já tem muito joinha, gente Comenta muito valores da blogueirinha aqui Porque não é fácil gravar ASMR pra vocês, tá bom? A gente tem que fazer toda a estrutura Mesmo assim ainda tem os homens das frutas Carro que faça barulho Prontinho, gente, agora passou Vamos lá Delícia Caiu Olha que delícia McDonald's, você já pode me patrocinar, tá? Que eu vou amar Tchau, gente, ó Vamos pro hambúrguer Meu maravilhoso, vamos lá Muito bom, gente Muito bom, gente A cebola caramelizada com show é uma maravilha Amém 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 E Amém Amém Ai, que delícia Pronto, gente, senão eu não aguento tomar o sorvete Agora eu vou lançar o sorvete O lanche tem que ser completo, ele vem fechadinho assim, ó Mas é o Top Sunday Com cobertura de chocolate Que eu amo Porque ele vem essa paçoquinha Vem esses dois canudinhos aqui, ó Que só esse canudinho já é a perfeição, né? Muito bom, hein? Ó o barulho da areia do paçoca, ó Agora do sorvete Delícia, gente Vou pegar o barulho da areia do chocolate Olha só Perfeito Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar qual vídeo Que vocês querem que eu traga, que eu vou gravar E colocar o seu nome aqui Que você indicou, então é isso mais uma vez Beijocas, logo logo a bola tá de volta Tchau